Motoristas Uber fazem protesto em Goiânia e eles pedem a regulamentação imediata do serviço de transporte individual por aplicativo. O repórter Luiz Fernando Avelar tem as informações. O segmento cobra a regulamentação imediata do serviço. Além da regulamentação, outra preocupação dos motoristas do Uber é com relação dos confrontos com taxistas, algo que ocorreu em outras capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A questão da segurança chama a atenção. Existem colegas nossos que estão sendo atacados pelos taxistas. Cerca de 30 mulheres também estão cadastradas na associação para prestar o serviço. E isso, de uma certa forma, nos ajuda a estar dentro do mercado e trazer também benefícios financeiros para a cidade e atender a sociedade em si. Nossa equipe conversou com um advogado especialista em direito público sobre a legalidade ou não do serviço e se a Câmara Municipal de Goiânia tem competência para votar o assunto. A Constituição Federal, no artigo 22, estabelece que é privativo da União legislar sobre questão de transporte. Então, a partir desse momento, a Câmara Municipal, o município, não tem competência legislativa para proibir ou estabelecer regras para o aplicativo Uber. E a votação do projeto de lei que regulamenta o Uber em Goiânia é adiada mais uma vez sob protestos de taxistas. A Comissão de Trabalho e Servidores Públicos, lá da Câmara Municipal, vai analisar o texto mais uma vez. A reportagem é de Terciane Fernandes. O plenário da Câmara Municipal de Goiânia ficou lotado de taxistas. A todo momento, gritos de provocação aos poucos motoristas do Uber presentes no plenário. Os taxistas reivindicam a segunda e última votação no plenário do projeto de lei que regulamenta o uso de aplicativos de transporte de passageiros como o Uber. Na verdade, o Uber seria um aplicativo como os outros aplicativos existem, que são disponibilizados para o serviço legalizado. Então, traria a concepção de Uber para dentro do serviço de táxi. No texto polêmico, aprovado em primeira votação na semana passada, ficava determinado que o aplicativo só poderia ser usado por veículos cadastrados na Prefeitura de Goiânia. Ou seja, os taxistas continuariam sendo beneficiados. Porque se legalizar, pagaremos os impostos necessários, estaremos legalmente prontos para trabalhar sem que ninguém possa falar que estamos ilegais. Antes de a gente pensar no Uber e no táxi, nós precisamos pensar no cidadão goianiense que será beneficiado. A intenção nossa é buscar um consenso com a categoria de táxi e Uber, para que haja um projeto de regulamentação para o Uber no município de Goiânia. Só para a gente entender melhor o que está acontecendo, entre a primeira e a segunda votação, o texto passa pela Comissão de Trabalhos da Câmara Municipal. Lá, duas emendas escritas de formas diferentes, mas sobre o mesmo assunto, foram aprovadas. E por se tratar de um assunto super polêmico, o texto teve que retornar para a comissão para uma nova apreciação. Eu vou agilizar a minha parte, não posso afirmar o prazo que a diretoria e a procuradoria vai manifestar para devolver o plenário. Na hipótese de nova apreciação do projeto, em tramitação há mais de quatro meses, acontecerá ainda essa semana, a segunda votação fica para a próxima terça-feira. Nós vamos debater esse assunto aqui com representantes das duas categorias. Fábio Barros representa aqui a Associação dos Motoristas do Uber. Boa tarde, senhor. Boa tarde. E também Humberto Faleiros, diretor da Associação dos Permissionários de Táxi aqui da capital. Boa tarde. Boa tarde, Joder Barra. Por que vocês são contra o Uber? Primeiramente, é muito simples de levar, porque é ilegal. Não há nada no município de Goiânia, não há nada no estado de Goiás e nem a nível federal que garanta que eles possam exercer essa atividade, porque essa atividade é restrita ao táxi. No próprio Código Brasileiro de Trânsito, diz que o transporte individual de passageiros só pode ser realizado em um veículo com placa vermelha. Vocês estão agindo na ilegalidade, Fábio? Não, a gente entende que não é ilegal. A gente entende que se o serviço fosse ilegal, ele não estaria funcionando hoje em Goiânia e nem em qualquer das capitais do Brasil que já está funcionando. A gente entende também que São Paulo foi o primeiro a regulamentar o serviço. Então, não tem porquê não regulamentar e é uma coisa mundial, estão em todos os países. A Uber hoje está em 55 países e a gente entende que o serviço em Goiânia vai ser regulamentado e nós sabemos que o serviço não é ilegal. Onde é que o senhor ampara nessa legalidade? Qual é o pressuposto jurídico? A gente entende que a lei federal, já que não tem nada contra o serviço, a gente entende que ele é legal. Se não tem uma lei contra a regulamentação do serviço, então a gente entende que ele é legal. Pois é, mas para utilizar o táxi não precisa de uma permissão? É, você tem que ser permissãoado, né? A permissão, ela é regulamentada pelo município, por isso nós temos cobrado isso do município. Porque a lei que ampara a utilização do Uber e o funcionamento do Uber em Goiânia é uma lei federal, que é a lei de mobilidade urbana, de transporte de passageiro particular. Humberto, o que os taxistas dizem quando o passageiro é perguntado e argumenta com relação à qualidade e ao preço do Uber como sendo melhores? Na realidade, o passageiro em si, porque está se criando que o táxi de Goiânia é como se fosse o pior serviço prestado no território nacional, que não é verdade. O táxi, ele também presta um serviço de qualidade. A população, como é natural a gente entender, é que ela está atraída pelo Uber pelo baixo valor. Mas é esse ponto que é interessante, que eu queria discutir com vocês. Por que o Uber faz mais barato e vocês não fazem? Aí é o X da questão, José Vá. Porque a gente entende que nós, taxistas, como foi falado na própria reportagem aqui em Goiânia, diferente de várias capitais, nós não entramos em confronto com os motoristas Uber, porque a gente não é contra o motorista Uber, a gente é contra a ilegalidade de um aplicativo... Isso não respondeu a questão do preço. Não, eu vou chegar, do preço, que vem, eu vou chegar onde o senhor está falando, que é a questão onde a gente entende que os próprios colaboradores do Uber são usados, porque o valor aplicado vai chegar o momento que a própria motorista Uber não vai ter como sobreviver. Porque não há como se manter um carro e com total condições, porque o carro não gasta só combustível, nós todos sabemos disso, que o valor não há como se aplicar. Vocês vão conseguir manter o valor ou não, Fábio? Sim, com certeza o valor será mantido. A regulamentação do serviço vai trazer todas as melhorias que a gente queria. A gente vai poder ter parcerias, a gente vai poder fechar parcerias sérias e trazer mais economia para o motorista. E com isso a tarifa vai ser mantida, ela vai continuar a mesma coisa. Mas se for cobrada uma taxa pelo poder público de quilômetro rodado, e aí? Porque o projeto, na verdade, que é da prefeitura, que é um decreto do prefeito, ele cobrará, que é o projeto, a gente não teve acesso ainda a esse projeto, a gente está esperando ser recebido pelo prefeito, ele é de 4 centavos o quilômetro. E a gente entende que isso não vai modificar nada para a gente, que a gente vai continuar mantendo o serviço com a mesma qualidade e com o mesmo valor. Vocês continuam acompanhando toda a movimentação na Câmara, tanto taxistas quanto Uber e na paz? Sim, para nós sempre vai continuar na paz. A gente não tem nada, todos os nossos protestos, quem tem acompanhado, são protestos pacíficos e a gente vai continuar assim, a nossa postura é essa. Agora, aquele projeto que foi, inclusive, na primeira votação, que estabeleceu a criação do Uber só para quem tivesse permissão, na verdade, seria o fim do Uber, né? Aqui em Goiânia. Na realidade, Adelaide, isso é um projeto que está em discussão na Câmara, né? Porque a gente entende que quem tem o direito de prestar esse serviço através dos aplicativos somos nós, taxistas, que é uma profissão regulamentada, reconhecida, e que há muito tempo emprestando serviço à sociedade goianiense. É por isso que a gente defende esse projeto. Ok, nós defendemos que não haja confronto e vamos continuar acompanhando essas discussões. Humberto Faleiros, diretor da Associação dos Permissionários de Táxis da Capital, uma boa tarde, obrigada pela participação. E também Fábio Bárcio, representante da Associação dos Motoristas do Uber. Obrigado e boa tarde. Obrigado e boa tarde a todos. Colocamos frente a frente as duas posições desse caso aí.